Aqui, sentado nesse chão gelado No canto da parede aqui do nosso quarto Fico lembrando de cada detalhe que a gente viveu É que a saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Manda carisma Aqui, sentado nesse chão gelado No canto da parede aqui do nosso quarto Fico lembrando de cada detalhe que a gente viveu É que a saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente viveu Difícil acreditar que a gente terminou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar Não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Traz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Me confia Já falei Sinto muito Acabou 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 Carisma A mais romântica Você tem do meu amor Você tem do meu amor Me sinto no paraíso Me sinto no paraíso Volta logo E como se Já falei Já falei Sinto muito Acabou 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 Doido Doido para sentir seu cheiro Doido para sentir seu gosto Doido para sentir seu gosto Doido para beijar seu beijo Estou aqui Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar Vai cair No temporal de amor Carisma Carisma A mais romântica do Brasil Doido para sentir seu cheiro Doido para sentir seu gosto Louco para beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo O seu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar Vai cair No temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Banda carisma Apaixonando o Brasil Eu sei Que andam falando A você Coisas que eu nunca fiz Entendo Mas juro De joelhos Eu só tenho Acredite nesse amor Acredite nesse amor A diferença A diferença dos teus olhos Negros Machuca e dói demais Eu não aguento Eu não aguento tanta dor No peito Essa solidão Que tira a minha paz Não trai jamais seu coração Não trai jamais seu coração É a intriga da oposição É a intriga da oposição Eu te amo Acredite Meu amor Eu te amo Acredite Nesse amor A diferença dos teus olhos negros Machuca e dói demais Eu não aguento tanta dor 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 Tanta dor no peito Esta solidão que tira a minha paz Já é tarde, tá chovendo, é madrugada Vejo a porta encostada E procuro por você Eu dormi com a televisão ligada Vi que você não estava Nem sequer me disse adeus Não pensei que nessa noite em minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um novo amor Ocupando o seu lugar Não pensei que nessa noite em minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um novo amor Ocupando o seu lugar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um novo amor Ocupando o seu lugar Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por qualquer motivo O nosso amor está correndo perigo Cadê aquele jeito que você me olhava? Até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava? Que sem tirar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá Vem cá, me abraçar Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer dois Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam Quando não quer dois não brigam Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por qualquer motivo O nosso amor está correndo perigo Cadê aquele jeito que você me olhava? Até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava? Que sem tirar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá, me abraçar Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar No lugar Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge Que acredito no teu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Baixa o seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou um sonho lindo Mente que eu sou um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Que a vida inteira você me esperou Baixa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Só um beijo e nada mais Minha estrela perdida Minha estrela perdida Música Ei, por causa de você estou aqui na solidão Não fuja, não corra, me abraça, me beija, então vem Toda minha vida agora está em tuas mãos Estou infectado com o veneno da paixão Distante do teu amor O seu amor me faz viver Está no meu ar, eu não consigo respirar sem você Minha paixão, deixe eu sonhar Tente outra vez, me dá uma chance pra que eu possa te amar Ei, ainda sinto aquela indiferença em teu olhar Será que existe outro ocupando o meu lugar? Roubando o teu coração O seu amor me faz viver Está no meu ar, eu não consigo respirar sem você Minha paixão, deixe eu sonhar Tente outra vez, me dá uma chance pra que eu possa te amar Banda carisma, mas apaixonado do Brasil Ei, ainda sinto aquela indiferença em teu olhar Será que existe outro ocupando o meu lugar? Roubando o teu coração Roubando o teu coração O seu amor me faz viver Está no meu ar, eu não consigo respirar sem você Minha paixão, deixe eu sonhar Minha paixão, deixe eu sonhar Minha paixão, deixe eu sonhar Tente outra vez, me dá uma chance pra que eu possa te amar O seu amor me faz viver Está no meu ar, eu não consigo respirar sem você Minha paixão, deixe eu sonhar Minha paixão, deixe eu sonhar Tente outra vez, me dá uma chance pra que eu possa te amar Ei Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido Tive medo de sofrer na pele, tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu E o amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Banda carisma mais apaixonada do Brasil Ao vivo Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver E desse amor não desistir E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Com o amor que jurei ter morrido sequer adoeceu E desse amor não desistir E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Carisma, a mais romântica do Brasil Ei, foi bom te encontrar Queria te ver Pra te falar como eu estou Ei, faz tanto tempo Que eu te procuro Tentei te esquecer, mas não mudou Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi, sou um homem mudado Bebi o licor da dor da solidão Coloque de volta a aliança no dedo Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor e faz acontecer A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor e faz acontecer Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi, sou um homem mudado Bebi o licor da dor da solidão E eu só faço com você Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Quem ama não deixa pra depois Quem ama não deixa pra depois Vem amor e faz acontecer Vem amor e faz acontecer Vem, amor, me faz acontecer Banda Carisma, ao vivo para todo o Brasil Quando a saudade doer e a solidão machucar A não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sorri, vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu corpo Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível eu sei É impossível eu sei Dizer que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você Não, inclusive Eu não sei É só pensar em você Estou aqui Arrependido, te pedindo pra me perdoar de novo Meu grande amor Será que você não percebe que eu estou ficando louco? Se ainda existe amor, vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro tudo que a gente fez Minhas balas estão aqui, já coloquei no chão Minha braça esquece tudo, me dá teu perdão Dessa vez eu te prometo nunca te deixar Te amo, te amo O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar com teu prazer O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar com teu prazer Em cada amanhecer Se ainda existe amor, vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro tudo que a gente fez Minhas balançar com teu prazer Minhas balas estão aqui, já coloquei no chão Minhas balançar com teu prazer Minhas balançar com teu prazer Meu coração quer acordar com teu prazer Em cada amanhecer Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me despedida Então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda a noite fria Pois em toda a cidade chuvia Um coração cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Tô curando por você Na ilusão, as luzes da cidade Eram flashes de ansiedade Um desejo de te ver Sozinha no meu quarto, a noite fria Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia Sozinha no meu quarto, a noite fria Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda a cidade chuvia Um coração cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Tô curando por você Na ilusão, as luzes da cidade Eram flashes de ansiedade Um desejo de te ver O coração cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Tô curando por você Na ilusão, as luzes da cidade Eram flashes de ansiedade Um desejo de te ver Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me decidi Banda carisma mais apaixonada do Brasil Ao vivo Sempre quando chega a noite estrelas Vem iluminar E me fazer sonhar Imaginar você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez Nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Tirou meu sono, levou meus sonhos Roubou a minha paz, doeu demais Ando, meio perdido, fora do mundo Sem teus carinhos, longe do ninho Sem teu amor Liga pra mim, meu grande amor Onde você está? Me dá só uma chance a mais Nossa cama está sentindo a falta desse nosso amor Meu coração também chorou Não aguentou o frio da solidão Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama Carisma, a mais romântica do Brasil Ando, meio perdido Fora do mundo Sem teus carinhos, longe do ninho Sem teu amor Liga pra mim, meu grande amor Onde você está? Me dá só uma chance a mais Nossa cama está sentindo a falta desse nosso amor Meu coração também chorou Não aguentou o frio da solidão Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama Meu coração Meu coração também chorou Meu coração também chorou Não aguentou o frio da solidão Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama E a falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Queria te dizer que hoje sou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forçar Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Banda caríssima ao vivo para o Brasil Banda caríssima ao vivo para todo o Brasil E não tenha dúvida não muda o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver e por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar sobreviver sem seu olhar O jeito que eu passo sem você Eu tenho forças pra brigar Mas sem você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Banda Caríssima A mais apaixonada do Brasil Eu vou te dar amor 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 Tantiga Sem traição Só flores Poesias Quero dizer Que nesse mundo Não vivo Sem você Não diga nada Esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços E não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha estupidez ferir o nosso caso De amor Sei que fui errado Em te fazer sofrer assim Com outra do meu lado Mas quando você partiu Foi quando eu percebi Que é teu meu amor E é só teus meus carinhos Te amo Te amo Pode até ser tarde demais Que já não me ame mais Mas vou lutar pra ter você comigo Eu vou te dar Amor Amor Tantiga Sem traição Só flores Poesias Quero dizer Que nesse mundo Não vivo Não vivo Sem você Eu vou te dar Amor Amor Tantiga Sem traição Só flores Poesias Quero dizer Que nesse mundo Não vivo Sem você Que nesse mundo Não vivo Não vivo Sem você Sem você Sem você Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Vou te beijar Como nunca Ninguém Beijou Te devorar Como um animal Faminto Com Adão e Eva Luz No paraíso Eu sei Eu sei Que você Não é feliz Por isso Me procura Por isso Não entendo Por que quer me deixar Agora 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 Amor não vá Não me deixe aqui Nesta solidão Pra viver sem mim Minha paixão Não vai suportar Viver assim Amor não vá Não me deixe aqui Com o coração Preso por um triz O nosso amor Quero a chance a mais Pra ser O sol Só um corpo Nuz no paraíso Muito mais que amigos Presos por um desejo Proibido Amor escondido Coisas de bandido Mas se você Ficar Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Vou te beijar Como nunca Ninguém Beijou Te devorar Como um animal Faminto Com Adão e Eva Num No paraíso Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Vou te beijar Como nunca Ninguém Te amou Vou te beijar Beijou Te devorar Como um animal Flaminto Com Adão E Eva Nuz No paraíso Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele O amor me cegou e eu não vi Que você namorava outro alguém Hoje estou me mordendo em ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro da história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo E voltar para os braços daquele bandido O que vou fazer Com o meu coração dividido Eu amo você Mas não posso largar meu marido Pois ele me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você Só me jura amor na cama E você Só me jura amor na cama Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Só dele Quando essa dor passar Você vai perceber Como eu te quis E não me faça sofrer Eu só quero você E ser feliz Te peço por favor Não chore E de me amar Não pare Eu não quero te Perder Só quero ter você Pra mim Então me abraça E faz amor Agora Esquece tudo E diga que me adora Vou te Leva Pra ver o paraíso Comigo Então me abraça E faz amor Agora Esquece tudo E diga que me adora Vou te Leva Pra ver o paraíso Comigo Amigo Eu amo Anjo azul Senão Ele quer Me dá Otra É Você Me dá Me dá E você Me dá Me dá álcool pra tomar, me dá álcool, me dá álcool, me dá álcool Aô, paixão! É amor de paz! Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há errado com você Aô, paixão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.